Os professores e alunos do Colégio Estadual Germano Roden estão apreensivos. Hoje o colégio não tem sede própria e empresta a estrutura da escola municipal a Carlos João III. O problema, gente, é que a Prefeitura precisa ampliar o número de turmas ali da rede municipal e quer romper com esse acordo com o Estado. O Colégio Estadual Irmão Germano Roden atende hoje 150 alunos em período integral e 170 no ensino para jovens e adultos. Há poucos dias foram surpreendidos com a informação de que teriam que sair do prédio que dividem espaço com a escola municipal Carlos João III. Nós não aceitamos que essa escola saia daqui, nós não fomos notificados, avisados em momento algum. Eu mesma fiquei sabendo hoje, hoje disso. Então, assim, para nós é um baque muito grande, uma surpresa muito grande, porque nós não fomos notificados. Então, assim, o susto não é só meu, é de todos os pais. Em nenhum momento a comunidade escolar do Colégio Germano Roden recebeu convite, convocação ou algum documento para participar de reuniões ou acordos ou tratativas aonde a comunidade tomasse ciência que ela poderia ser fechada ou transferida para outro colégio. Segundo a direção do Colégio Estadual, houve investimentos na estrutura. Recentemente, o colégio recebeu uma verba de 50 mil reais e parte desse dinheiro foi usado para construir essa sala, transformada em secretaria, porque até então as funcionárias trabalhavam aqui, neste container. E o aluguel gerava um custo mensal de 700 reais. O prédio pertence ao município. Segundo a prefeitura, a escola Carlos João III conta com sete turmas de ensino integral e no ano que vem deve ganhar mais quatro novas salas. E por causa dessa ampliação, é preciso usar o espaço que hoje está emprestado ao Estado. Em nota, o Núcleo Regional de Educação afirma que as turmas do Colégio Estadual Irmão Germano Roden serão realocadas para o Colégio Senador Atílio Fontana, que fica a 700 metros daqui, sem prejuízo para o ensino dos estudantes. Pais e alunos discutiram a proposta em uma assembleia e iniciaram um abaixo-assinado contra. Se os alunos quisessem estudar no Atílio Fontana, eles faziam a matrícula lá. Eles querem estudar onde? Na escola deles. E eles gritavam ontem, Germano Roden fica! Os dois anos que os nossos alunos foram integrais, eles vão chegar lá e não tem essa formação. Eles vão começar do zero. Então, assim, o prejuízo pedagógico para os alunos é imenso. Um prédio novo deve ser construído no ano que vem para receber os estudantes no bairro Pinheirinho. A reivindicação é que o município faça a mudança apenas em 2025, dando tempo para a conclusão da obra do novo colégio. Nós estamos esperando já um colégio novo ir, né, cara? Faz muito tempo já. Tem promessas de muitos e muitos, tipo, pessoal passando assim, falando que vai construir escola, que vai construir escola. E estamos sempre aguardando essa escola vir, certo? Agora que a verba já está encaminhada, entendeu? Está para bater o martelo aí para fazer a nova construção da escola. E, do nada, assim, do dia para a noite, os caras chegam aqui e vão querer tirar o colégio das nossas crianças. A gente vai seguir nesse assunto aí, porque, como vocês viram na reportagem, o prédio pertence ao município e, por isso, a gente continua, então, trazendo informações sobre essa decisão, porque a comunidade ali quer uma resposta, quer ouvir dos dois lados. A Daiane está aqui com a gente, o prefeito Beto Lenit, que, inclusive, está aqui em Cascavel, veio participar de um evento e nós pedimos para que ele falasse com a comunidade, ele explicasse o que é que está acontecendo, qual é o posicionamento do município, quais são os reflexos disso, sejam eles positivos ou negativos, mas que o próprio prefeito explicasse. Ele veio para um evento aqui em Cascavel, a gente aproveitou aí já para convidá-lo para trazer essas informações. Vamos lá, Day, o que o prefeito tem a dizer, então, em justificativa à comunidade, como está essa tratativa, se os pais, se a comunidade escolar foi notificada, já foi avisada, enfim, qual é o processo todo? Isso aí, Valdinei, a gente está aqui na MOP, inclusive, essa reunião acabou de terminar e o prefeito gentilmente desceu, ele que preside também, né, a MOP, desceu para falar com a gente e explicar principalmente aí para a comunidade de Toledo. Prefeito, eu acho que dá para a gente começar explicando. Todos foram avisados com antecedência, foram mesmo pegos de surpresa, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Day, Valdinez, você que nos assiste, não, esse tema já é tratado pelo Ministério Público, pelo Conselho de Educação, há algum tempo. Agora, se antecipou uma decisão que o decreto de compartilhamento do município vai até dezembro de 2024. Por que tivemos a necessidade de antecipar esta decisão? Porque nós temos ao entorno da escola a elevação do número de crianças que precisam de espaços nas escolas municipais. Crianças de 4 a 6 anos, especialmente. E aquela escola, agora, pelo município, tornar-se-á uma escola em tempo integral. Por que o município tomou esta decisão proativa de conversar com a Secretaria de Estado do Paraná? Fez o pedido, a Secretaria de Estado acolheu. Por quê? Porque é uma questão de razoabilidade. Uma questão que tem solução sem causar estresse para a região. Por quê? Porque a 700 metros da escola municipal João Carlos III, que é compartilhada lá naquele espaço com a Germana Rode, nós temos o Atílio Fontana, que lá tem salas ociosas e que são utilizadas pelo Estado do Paraná, por consequência, por adolescentes e jovens estudando no fundamental e no ensino médio. A decisão da Secretaria de Estado vem acolher esse pedido foi exatamente no princípio de levar estes estudantes da Germana Rode para lá e nós termos para o município uma escola, então, em tempo integral, com turmas ampliadas atendendo as crianças e suas famílias naquele espaço. O município de Toledo, ele tem, por princípio, tratar a educação desde o ensino infantil até o universitário de uma forma muito intensa. Por isso, temos nos destacado como um município que avança no processo de instrução pela educação. Perfeito. O senhor comentou desse decreto, né? É um decreto que vocês, juntos, Estado e município, resolveram compartilhar o mesmo espaço. Há quanto tempo que isso acontece ali? Faz muito tempo que acontece. Aliás, nós temos muitas escolas que acontecem esse compartilhamento, a chamada dualidade na linguagem técnica. Mas, diante dessas necessidades, chegou o momento de antecipar uma decisão que seria tomada ao final de 2024. Por quê? Porque nós temos crianças de 4 a 6 anos, um pouquinho mais, fora da escola, ali na região. Não é plausível que nós, como municípios, tenhamos que submeter as famílias destas crianças a levarem outros colégios muito mais distantes. Inclusive, existem casos que nós estamos, agora, levando crianças para o interior do município pelo transporte escolar. Por quê? A população de Toledo cresceu, está crescendo de uma forma exacerbada, e nós temos a responsabilidade de, como impera a legislação federal, que toda criança tem que estar na escola, estamos nos esforçando de uma forma muito intensa e respeitosa a todos para que os filhos de Toledo e as famílias de Toledo tenham seus filhos nas escolas. Isso vale para o ensino infantil também. No CEMEIS, hoje nós temos praticamente zeradas filas de CEMEIS, porque estamos trabalhando na perspectiva de reorganização dos processos. E, às vezes, essa reorganização, existe um desconforto que é perfeitamente compreendido por nós em relação àqueles que se opõem a essa ideia. Mas, se você olhar claramente no território, no raio de 700 metros, nós vamos resolver tudo de uma forma tranquila e pacífica. É isso que a gente quer. Perfeito. Prefeito, obrigada, viu, pela participação aqui no nosso Balanço Geral. O prefeito Waldinei que recebeu, inclusive, o ministro, né? O ministro pode explicar um pouquinho dessa vinda do ministro para cá? O que vocês trataram aqui? Sim, é verdade. Nós recebemos o ministro do Tribunal de Contas da União, o ex-presidente, o Augusto Nardes, que veio trazer uma propositura muito interessante para a MOP, os seus municípios, no sentido de nós estabelecermos, visto que os prefeitos da MOP estão muito interessados em cada vez mais produzir políticas públicas perenes, transformadoras e continuadas, o processo de governança. E o ministro foi muito objetivo, mas claro, na sua fala, na sua palestra, que é necessário para a gente melhorar o país, o Estado e os municípios, trabalhar perspectivas de governança. Ou seja, quando você cria mecanismos de transformar ações importantes numa política pública consistente, quando troca o gestor, continua esse processo. E isso é fundamental. E todos, a comunidade, servidores públicos, o mundo da política, empresarial, estão convidados a trabalhar nessa perspectiva. Nós já temos feito, no Oeste do Paraná, e eu especialmente, em Toledo, processos dessa grandeza. E o ministro veio para reafirmar esse compromisso com uma vinda muito especial. Ele, inclusive, vai estar conosco, jantando hoje, no município de Toledo. Perfeito. Obrigada, viu? Mais uma vez, prefeito de Toledo, ele que preside também a AMOP, Beto Lunit, conversando com a gente um pouco sobre esse impasse ali, das escolas que compartilham esse mesmo espaço. Como o prefeito mesmo ressaltou, né, Valdinei, não haverá prejuízos porque a 700 metros há um colégio estadual onde vai abrigar esses alunos do colégio germano e no colégio, na escola municipal Carlos III, terá essa ampliação aí de turmas, beneficiando, então, toda a comunidade. com relação à vinda do ministro, inclusive o tema educação esteve sendo tratado também nesse esquema aí de governança apresentado hoje aqui na AMOP, viu, Valdinei? Obrigado, Daiane, pelas informações. Deixa eu agradecer também o pessoal que está acompanhando o nosso programa aqui pelo YouTube. Sim, pelo nosso canal no YouTube. Estamos ao vivo. O nosso programa hoje vai até um pouquinho mais tarde, né? Até as 2h33. Olha aí, até as 2h33, tem IBGE, 208 pessoas, 208 pessoas assistindo agora o nosso programa. Será que tem alguma mensagem lá já, Milena? Vamos dar uma espiadinha ali, ó, na lateral, onde chegam as nossas mensagens. O Washington sempre com a gente. Obrigado, irmãozão. Boa tarde, para você também. A Vanessa está dizendo o seguinte, boa tarde, Claudinei, sobre as árvores em Cascavel, se eles não dão conta da demanda, por que eles não deixam que o próprio morador, o proprietário, cortar, né, essa árvore? porque a pessoa está correndo risco. É, existe um protocolo, um acordo, um acerto feito aqui em Cascavel com os órgãos competentes, até para que uma árvore muito importante, que tenha talvez uma defesa, seja uma árvore que não possa ser cortada, né, legalmente falando, ela é protegida, para que não aconteça isso. Então, a prefeitura gerencia essa questão, mas você tem toda a razão, não estão dando conta dessa demanda. Obrigado, tá, Vanessa? A Paula, boa tarde, ontem vocês passaram uma reportagem da luz, hoje novamente voltou a piscar a luz, e também hoje de manhã ficamos mais de uma hora e meia sem luz. Onde, Carol? Conta pra nós, mulher. O meu xaral Valdinei com Y aqui, boa tarde, muita chuva em Toledo aqui também, rapaz. Um chuvão em Cascavel. A Marta Lopes, bom dia, com chuva, Valdinei. E ó, continua essa previsão, daqui a pouco a gente fala sobre o tempo, pra os próximos dias. Obrigado você que está acompanhando o nosso programa também.